Presta atenção nessa história que eu vou te contar. Um jovem de 23 anos foi preso, suspeito de abusar de duas crianças. As vítimas são uma menina de 4 anos e um menino de 2. Olha a barbaridade, hein? Os abusos teriam acontecido em fevereiro deste ano na casa da avó materna das crianças e que é companheira do suspeito. Exames confirmaram os abusos. Esse caso foi em Tocantins, na zona da mata. Vamos ver todos os detalhes na reportagem do Maicon Adão. Balança aí. A polícia civil cumpriu um mandado de prisão temporária contra um jovem de 23 anos em Tocantins, na zona da mata. Ele foi preso, suspeito de estuprar duas crianças de 2 e 4 anos de idade. De acordo com as investigações, o crime aconteceu na casa da avó materna das vítimas, que é companheira do suspeito. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu em fevereiro deste ano. O pai informou que é divorciado da mãe das crianças. Os filhos foram passar um final de semana com ele. Quando os levou para tomar banho, notou que a menina de 4 anos estava estranha. Em conversa, ela disse que foi abusada pelo suspeito quando a avó não estava em casa. O filho de 2 anos também confirmou que foi abusado. As crianças então foram levadas para o hospital. Exames foram feitos e constataram os abusos. A mãe das crianças contou para os policiais que os filhos ficaram uma semana na casa da mãe dela. Justificou que não teve com quem deixar eles por motivos de trabalho e não sabia que a mãe deixava os dois menores com o companheiro. Contou ainda que a mãe alegou que também teve que trabalhar e não viu problemas em deixar as crianças aos cuidados do companheiro, já que confiava nele. O inquérito foi finalizado e o suspeito indiciado por estupro de vulnerável. O jovem foi preso na zona rural de Tocantins e levado para o presídio de Rio Pomba, também na zona da mata.